Salve pessoal, sou Aave, sou o Bruno, dono do canal Garmania, então rapaziada, e aí muita gente está perguntando aqui, porque não estou vendo muito vídeo para o YouTube, de GTA né, que é o principal conteúdo do canal né, então, muitos já sabem que eu comprei uma câmera e um tripé né, de começo né, para fazer um projeto novo, que é filmagem e fotos né, fotografias de automotivas né, na vida real, e eu aviso aí, que é quase certeza que eu vou fazer, que eu vou trocar o nome do canal, Gamermania, Pacis Pin Movies, que é o nome do projeto novo, beleza, é, eu não quis, na verdade eu criei um canal novo né, mas, eu decidi que é melhor ficar com esse e mudar o nome, eu posso colocar as vezes, de vez em quando, é, vídeo de GTA para vocês, mas, é, pode ter certeza, e também conteúdo que eu vou trazer no canal, é, vou assistir por GTA mesmo né, mas, eu vou tentar reproduzir isso na vida real né pessoal, o conteúdo que eu vou trazer, pra ser de qualidade, certo, e também eu não quis, é, perder o público né, tô quase com 2 milhões de, de views no canal, e quase, é, e quase 6k de inscritos né, é um público gigante, pra mim assim, pra mim é, é muito né pessoal, é, então pessoal, é isso aí, beleza, aguardem novidades, e ajuda, ajuda nós aí, beleza, beleza, nessa nova parada aí, tamo junto, harmonia, sempre.